Comade, se eu fosse você com esse corpo gostoso que você tem, com esse peito maravilhoso, eu ia nem esperar o carnaval chegar, meu amor. Eu enchei meu peito de purpurina e saí pelado igual com a beleza. Ai, Deus. Ai, minha comade. Só tu mesmo pra me alegrar, viu? Porque eu fiquei muito traumatizada com esse tal descadeirudo tarado que tá rondando por aí. Ficou porque ela não foi criada no Ceral. Se fosse criada no Ceral, viesse a decisão pra cima da remetir, é logo dar tapa na cara. Pegar o primeiro pedaço de pa... Quê? Que? Pegar o primeiro pedaço de tijolo, tacar na cara dele, fazia logo uma cicatriz assim, ó. Que? Ai!